Olha aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha o cara que te comeu, ele sou eu Aquele cara que te tenta pôr na cara de pico na cavaltada Eu te peguei, pôr na tremei Tu calma boa e no cá esqueceu, conta pra sua amiga que é o cara Esse cara sou eu Tu calma boa e no cá esqueceu, conta pra sua amiga que é o cara Esse cara sou eu Eu não me entendi Eu não me entendi Eu não me entendi Sua spaninha Se tá pico na cara de pico na cavaltada Me entendi Ele tá da pontinha 27 Tem muito explicação Tem muito lớp de guardas Eu te peguei, eu te peguei Nunca uma boa e não faz que se eu Conta pra sua amiga e eu Mara, mara, mara! E aí, DJ Kennedy!